Vou passar pra vocês o que é o meu treino hoje, meu treino mudou um pouco Tô na parte de aquecimento, hoje é treino de superiores Não tô dividindo meu treino por enquanto, ou pelo menos voltar a força que eu tinha Então acompanha o treino aí Primeiro exercício, aqueceu lá o ombro, jogou um sangue músculo, uma saltada Primeira série aqui, aquecimento, segunda série, aquecimento, terceira série preparatória E depois quatro séries, progressão de carga Vamos lá, 15 repetições Fiz 12, foda-se 20 quilos cada lado, superinclenado O fio lá O cotovelo estava Saia mais, primeira série Então vamos esforçar ao máximo Poupar energia pras próximas séries Vamos lá pra última série Se eu falhar, estou fodido Peso Um Dois Descansei pouco, merda Trocifixo Três séries agora Traz, tentando encostar um cotovelo no outro Não tentando encostar Mas como se você estivesse fazendo isso Que aí você Contrai o peito Eita, pra caralho. Sete. Oito. Sem bomba. Sem gratina. Vamos embora. Finalizou. Feito. Costas. Dois. Treino pra natural, eu acredito que pra um iniciante, ou uma pessoa que tá voltando a treinar, isso aqui é o ideal. Dois exercícios de peito, dois exercícios de costa, dois exercícios de ombro, dois de bíceps, dois de tríceps. Tudo no mesmo dia. Sinceramente, tô gostando muito de fazer esse treino. Rápido, eficiente. Eu venho duas vezes na semana treinar superior, uma vez na semana treinar perna, treinar pesado, vai embora comer. Sete. Dez. Deu dez, porra. Cara, quinta-feira hoje, tô sentindo a semana. Vinte quilos de cada lado, tô morrendo. Então, primeiro desenvolvimento. Aproveitar ainda o restinho de força que falta, pra fazer desenvolvimento. Quatorze quilos, tranquilinho. Eu quero que vocês me comentem aí, o que vocês acham desse tipo de vídeo. O natural é a fonte da juventude. Rodrigo Góes, tá certo. O natural pensa todo dia em tomar bomba. Mas aí, eu falo assim, mano, se eu meter o shape natural, o povo vai ter que me aguentar, viu? Deixa eu tentar ir na paturrilha, hein? Dava mais. Mas tô cansando. Finalizou o desenvolvimento. Elevação lateral. Deixa eu fazer sentado, que eu acho que é o exercício que mais dá largura de ombro. Bíceps, pegou. Traz da neutra, girando em cima e volta. Tá leve. Danilo, mas tudo no mesmo dia. Não vou crescer, tá bom. Então fica treinando aí. Seis exercícios de peito. Três exercícios de tríceps. Eu quero ver se você vai crescer desse jeito. É isso.